Raiz do Paredão Inscreva-se já e fique por dentro do melhor do sertanejo raiz e universitário. É uma boate aqui na Zona Sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito se descer o mundo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul A flor da noite que estava com outro A flor da noite que estava com outro E pede na cara que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Mero sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata O ciúme Mato esse amor ou me mata Mato esse amor ou me mata Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor E hoje E hoje o que eu encontrei E hoje o que eu encontrei Mato esse amor ou me mata E hoje o que eu encontrei Mato esse amor ou me mata 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 Meu pequeno talismã Como é doce essa notinha De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos beijos Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela padecer Faz saudade que se toca Minha solidão é Pra valer o meu dia Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa notinha De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos beijos Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela Faz saudade que se toca A minha solidão é Pra valer o meu dia Faz saudade que se toca Diz pra ela A saudade cresce e troca a minha solidão. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aflom chegar, em outros braços, e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho. Corpo sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse meu amor eu confesso, estou casando mais um grande amor, da minha vida é você. Eu a vi se aconchegar, em outros braços, e sair contando os passos, me sentindo tão sozinho. Seu corpo sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção, com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse meu amor eu confesso, estou casando mais um grande amor, da minha vida é você. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse meu amor eu confesso, estou casando mais um grande amor, da minha vida é você. Estou casando mais um grande amor, da minha vida é você. Estou casando mais um grande amor, da minha vida é você. Obrigado. Hoje, quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei, aonde foi que eu me perdi? Sozinho, eu saí da casa dela, acho que briguei com ela, lembro que foi bem assim. Depois que brigamos fui embora, decidi naquela hora, tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas bandido, encontrou outro ferido e era linda de morrer. Eu nem me lembro como foi que terminou, se a gente fez amor ou só falou que sou doidão. Só sei que agora eu estou tão dividido, acordei e fiquei perdido com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa, amor bandido e solidão é uma resaga. Tanta paixão, loucura que não passa, amor bandido e solidão é uma resaga. Hoje, quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei, aonde foi que eu me perdi? Sozinho, eu saí da casa dela, acho que briguei com ela, lembro que foi bem assim. Depois que brigamos fui embora, decidi naquela hora, tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mas bandido, encontrou outro ferido e era linda de morrer. Eu nem me lembro como foi que terminou, se a gente fez amor ou só falou que sou doidão. Só sei que agora eu estou tão dividido, acordei e fiquei perdido com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa, amor bandido e solidão é uma resaga. Tanta paixão, loucura que não passa, amor bandido e solidão é uma resaga. Tanta paixão, loucura que não passa, amor bandido e solidão é uma resaga. E todos os amantes adormeceram, todas as palavras já se calaram. Já não vivem o mundo em que se perderam, nem as madrugadas em que se amaram. Tanta paixão, loucura que não foi. Quero lhe responderam, me lhe ouviram. Quero lhe ouvir. E aos passos de volta a minha foto. A dizer que me amava quando estava o o mundo. E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só soninho E que se acabe em segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encombre seu corpo E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo pouco De pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabe em segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que Sei E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que Sei Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eduardo Costa No Leonardo No Cabaré, moleque Ao vivo Ordinário Os cachaceiros Gritam aí Manda comigo Manda comigo Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão Não olha assim não Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais Nem tudo aquilo que um homem procura Em um amor Alô amor Tô te ligando de um orelhão Tá um barulho Tá um barulho Uma confusão Mas eu preciso tanto de palavra Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas Loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Alô amor Tô te ligando de um orelhão Tá um barulho Uma confusão Mas eu preciso tanto de palavra Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas Loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Uou, 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 uou Eu tô louco pra te amar Uou, 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 uou Muito elegante, mas jovem, tão cheia de mim Eu ainda falo de flores e reclamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai Seu amor rende tudo, tudo Daquele momento até hoje estei, você Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ver você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei não devia dizer, disse perdoar Bem que eu queria encontrar e sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequeno Nos preparamos, tardando e chorando por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sai O seu amor ainda é tudo, tudo Naquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu E esse medo terrível de amar outra vez E esse medo terrível de amar outra vez É noite E esse medo terrível de amar outra vez E esse medo terrível de amar outra vez Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, em Goiânia Aviz aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo de ir te encontrar E nos cantos vacíos da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim e sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto estreia o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação Foi uma transação E uma saudade E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação Foi uma transação A saudade A saudade bate forte A saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Eu vejo a luz do seu olhar Como uma noite de te amar mais uma vez Como uma noite de luar Luz que me guia aonde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba-se Saiba-se que eu só tenho Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Mas Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que ter e vier A meia-luz A dois Os sóis Então A gente vai se amar E conseguir realizar Um mundo Um mundo de amor Sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro De encarar o seu olhar Está fazendo Está fazendo ao tempo Que uma coisa Vim por dentro Despertou e é tão forte Eu não pude te contar Quando você ler Quando você ler Eu vou estar Bem longe Não me julgue Tanto Com a arte Só não quis Me ver chorar Perdão amiga São coisas que acontecem Eu mexo Eu mexo Nos pequenos Eu não vou Cancela Mas sozinho Não vou mais Quando eu cheguei Quando eu cheguei No portão Da minha casa Como se eu Tivesse asas Me senti igual Criança Eu Vontade de voar Mas entrei pela janela E esforço ali também Eu cortei um abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras rindo E rolando o corpo E com as pedras Elas vão a me escutar Ao enxugar minhas lágrimas Com um beijo Revelou que já sabia Mas iria Perdoar Como eu poderia dar A ela essa casa Como eu vou deixar Pra ser pra aquela casa Eu já sou feliz Eu já tenho amor Eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela Na minha passagem Por favor Cancela Mas sozinho Não vou mais Oh Eu poderia dar A ela essa casa O meu bom Não vou deixar Pra ser pra aquela casa Se eu Já sou feliz Se eu Já tenho amor Se eu Já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Lá sozinho Eu Não vou mais Lá sozinho Lá sozinho Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, abri o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Doido pra beijar seu beijo Matará a saudade desse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira sua roupa banhada Quero ser a toalha E seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovezar, vai cair Toral de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Doido pra beijar seu beijo Matará a saudade desse meu desejo Esse não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tira sua roupa banhada E seu cobertor Tira sua roupa banhada Quando você chegar Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovezar, vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida Assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de afim Solta a voz aqui É que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida Assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive Senhoras e senhores Agora com vocês Marília Mendonça Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Me disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida Assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ai que emoção Eu quero mais palmas Marília Mendonça Boa noite gente, tudo bem? E aí E aí E aí E aí Obrigado.